Salve galera, beleza gente? Vamos começar aqui mais um vídeo E vamos pôr aqui com o meu astronauta Suave, Tascarlex Acabou de voltar da missão da Lua Gente, hoje tô bem não, hoje tô com dor de cabeça Já gravei duas vezes nessa bodega, a internet foi e caiu Porque tá chovendo demais nessa bodega aqui Eita, pegou aqui a Scar Galera, hoje eu vou ensinar a vocês, gente Como é que joga um pouco de precisa, gente Beleza? Então, gente, aqui a primeira dica, gente Que eu vou... Olha, tem um cara aqui Eita, esse cara aqui Que estranho, tô sentindo uma agadinha, velho Pera aí, gente O cara me trouxe aqui uma agrosa Tem um cara aqui Ele já me viu Deixa eu pegar aqui a distância, beleza? Olha, ele já viu que eu tô aqui, ele Calma aí Calma aí, gente Acho que já já aqui eu falo Deixa eu acabar essa treta aqui com o cara Vem? Tá me atirando? Misera Sentindo uma agadinha aqui de leve, gente Vamos rodar a kit aqui Deixa eu já já falar Ah, gente, tô muito puto, cara Toda vez que eu... Segunda vez que eu vou... Terceira vez que eu vou gravar aqui agora A internet caiu, gente Que merda Toda vez que eu vou gravar o chove aqui Eu acho cachorro latino Não sei lá que... Que porra é essa? Entendeu, gente? Deixa eu pegar aqui o padrão de colete Deixa eu botar aqui pro 4 Como eu tava falando, gente Aqui o... Galera, essa... Dica aqui, gente É pra você, gente Que gosta de jogar no preciso, gente Mas tipo assim Gente, eu tô jogando aqui de preciso Pelo telefone, tá ligado? Eu não sugiro que vocês joguem de preciso Pelo telefone, beleza? Primeira dica, gente Não joga de preciso pelo telefone, beleza? Segunda dica aqui, gente Deixa eu falar aqui já já Ó, gente A segunda dica é assim, gente Já vamos passar aqui a dica Porque a gente aqui não é de enrolar tanto assim Beleza? Tô dando aqui a goteada basication Por exemplo, gente Você, gente Que joga pelo computador Ou pelo telefone Você tem que ter uma noção, gente Da altura da cabeça do personagem, gente Beleza? Então, gente Você tem que ter uma... Como é que se diz? Você tem que se acostumar, gente Com a altura da cabeça do personagem Por exemplo Eu tô aqui E tem um cara, por exemplo Ali na minha frente A altura da cabeça do personagem dele Aqui é mais ou menos isso aqui Ó, gente Isso aqui, ó A altura da cabeça dele É mais ou menos isso aqui Beleza? Então, a gente pode se ajudar Tipo assim, gente Você que gosta de jogar no preciso Tá ligado? Você que... Que quer jogar muito no preciso aí Eu não sei Joga pelo computador É... Gente Você tem que acostumar, gente Com a altura da cabeça Primeiramente É... E, gente É... Ah, gente Foi mal Estou com muita dor de cabeça A gente Eu... E vambora, gente Começar aqui Porque até me perdi Essa bodega Tem um cara de... Gente, eu podia Será que tem um cara de moto aqui, gente? É o barulho do vento O barulho do vento aqui no jogo Ó, tem um cara ali na casa do meio Se não me engano Gente, a dica é o seguinte Você tem que acostumar Com a altura da cabeça do personagem Ó, tem um cara aqui em cima Gente Você que gosta de jogar na precisa, gente Você tem que ter Uma calma, beleza? Gente Isso aqui é uma casal também Só vou deixar claro aqui Deixa eu dar outra dica aqui, gente Também Pera aí Galera Por exemplo aqui Você está trocando tiro com o cara, tá? Essa mira branca aqui na tela Essa mira branca aqui Que vocês estão vendo A dica é o seguinte, gente Tem um cara ali, por exemplo Ali no outdoor Por exemplo ali, ó Beleza? Gente Pra você dar HS, gente De mira precisa Facilmente Essa mira branca aqui Tem que estar, por exemplo Ali no outdoor Tá vendo ali? No outdoor Eu mirando ali no outdoor Você tem que fazer o que, gente? Você tem que, ó Mirar ali no outdoor Pegar o seu cover, beleza? Ó, aí você mira Aquele cara ali está chato Calma aí Aquele cara não deixa eu explicar, não Ó, eu queria dar HS nele, gente Foi mal Pera aí Esse cara aqui estava chato Gente, outra coisa aqui também, gente Pera aí Deixa eu terminar de explicar, gente Ó Ó, tem um cara ali na casa ali, ó Gente, ele já até me viu Ó, tô de mira precisa Ó, mira ali nele Através do seu cover, beleza? Ele espera ele dar a cara, ó Ó Ó, ó Mira aqui, ó Nessa mira branca aqui Através do seu cover, beleza? Ó, como é que você vai fazer, ó Você vai mirar Depois vai arrastar pro lado Ó, beleza? Ó, o cara tá ali, ó Mira Arrasta pro lado, beleza? Aquele cara tá ali Ele já tá enchendo o saco Já aquele cara Acho que eu vou arrochar nele E cara, ele tá ali em cima Deixa eu rodar aqui mais um kit Pra garantir Ele sabe que eu tô aqui Ó, gente, ó Deixa eu ver se eu dou um capa nele Deixa eu ver se ele faz Só ele dar a cara Ó, ele tá passando ali Tá ligado, ele Ele sabe que eu tô aqui E aí, meu irmão Como é que vai ser? Você vai, você vai dar a cara aí Como é que vai ser? Filho da puta Eita, caraca Eu tô agado Olha o cara, tá agado aqui Eita, caraca Eu acho que eu fiquei agado ali, gente Não sei Gente, é... Então, gente A dica é o seguinte Você vai mirar aqui Através do seu cover Ó, mirou Arrastou pro lado, ó Na altura da cabeça, gente Beleza? Gente, isso aqui é uma questão De manhã, gente Você vai se acostumar com o tempo Beleza? Isso aqui é uma questão De prática Você vai... Você que quer jogar Onde precisa ir Entendeu, gente? Isso aqui é uma questão De prática, beleza? Ó, o cara tá mais ou menos ali Ó, o que você vai fazer? Ó, vai mirar Através do seu cover Nessa mira branca aqui Você vai se auxiliar Ó, você vai mirar E vai arrastar aqui, ó Através da cabeça, ó Beleza? E outra coisa também, gente Pra vocês aí que quer jogar Não precisa É, gente Se você estiver jogando No duo Ou no squad, gente Eu sugiro que você Joga de 4x, beleza? É que eu não tô com 4x aqui ainda Porque eu não peguei Galera, então tipo assim Se tu tá jogando no duo Beleza? Ou no squad Fala assim logo pro teu squad aí Galera, se vocês acharem Uma 4x aí, galera É, dá pra mim, beleza? Porque a gente Que joga na precisa Tem muita dificuldade De dar HS, tá ligado? Quando tá sem Quando tá sem mira, beleza? Tem muita dificuldade De dar HS Quem tá sem mira, beleza? Então tipo assim, gente A 4x Ela é melhor pra poder Dar HS na precisa, beleza? Isso aqui é outra dica Pra vocês 5 kits 5 kits Beleza? Queria achar mais um gel Gente Eu queria dar uma dica De ruxa bem foda Pra vocês, gente Igual eu fiz ele no Com aquele cara Só que ele pulou da janela Gente Pra vocês aí Que Que viram aquela jogada Que eu fiz ali É Gente Se vocês não entenderem Vocês votam ali Na parte de zaninho Na hora que eu botei o gel Naquela janela Eu queria ensinar isso Pra vocês de novo Só que eu não tô sem gel Será que eu tô sem gel aqui? Galera Como é que eu botei o gel Naquela distância ali, gente? Eu fiz um Um kick ice scope aí Não sei como é que Se diz em inglês Essa porra aí É tipo um ice kick Eu não sei se seria isso Que Se diz em inglês Ice kick Ou kick ice É basicamente Que você joga o gel, gente É uma distância bem longe Por exemplo Onde tá aqui a árvore ali, ó Dá pra me acertar Um gel ali, entendeu, gente? Pra quem não sabe Como é que se faz isso, gente Eu tenho um vídeo No meu canal aí Beleza? Eu tenho um Se eu não me engano A gente foi Do meus Primeiro vídeo, entendeu? Eu Vi um vídeo Principalmente Sobre isso Ensinando a fazer Esse bug aí É outra coisa, gente Esse bug aí Não dá ban, beleza? Gente, eu queria agradecer Vocês aí, gente Porque Vocês são foda, cara Vocês me ajudaram A pegar 300 inscritos Vocês são muito foda, cara Na moral Tem um cara ali, ó Nossa, que capa Depois eu vou até fazer Uma tambina Com Essa Galera Galera É a mira Precisa, gente Não é igual A mira padrão, gente Beleza? A mira precisa, gente Ela É boa pra Subir capa, gente Entendeu? Deixa eu ver aqui Entra muito roubada, gente É só bugada de mira Você tá doido Deixa eu pegar esse carrito aqui Vamos pra safe Beleza? Galera, se você é novo no canal, cara Não esqueça de se inscrever no canal não, gente Beleza? Se você é novo aí no No canal Aqui de paraquedas Beleza? O canal aqui não Não tem tantas edições assim Entendeu? É uma coisa Bem básica mesmo Uma coisa que eu gosto de fazer E gravar vídeo pra vocês aí Então eu só agradecer A vocês aí, galera Porque Vocês me ajudaram a pegar Tadinhos e inscritos aí Vocês são foda Galera, meu ID, gente Tá aí na descrição, beleza, gente Então Se vocês quiserem me adicionar aí Entendeu? Vai dar uma jogatina aí comigo Beleza? Eu tô sempre, gente Colhendo os comentários aí, gente Beleza? Vou pegar essa M2 aqui, gente Porque ela é muito boa, cara Galera Vocês que passam no drop, cara E não Não pega essa arma aqui, gente Tá arrombando aqui, gente Ela é muito boa, gente Entendeu? O bichinho é chata Pra pôr aqui o Brajel, gente Vocês tem noção disso? É muito rápido Essa bala aqui, gente Ó Escuta o barulho dessa arma Ver a velocidade aqui, gente A velocidade dela Ela é muito alta Ver a velocidade dela Ali o dano também é muito alto Entendeu, gente? Olha só Eita preu Roda a kit aqui Queria mostrar pra vocês aqui Gente, o cara ali em cima Tá muito chato, cara Calma aí Ó, gente Eu jogo pelo telefone Eu tenho muita dificuldade De mirar, cara Entendeu? Então, tipo assim, gente Quem gosta de jogar de preciso Eu sugiro que você joga no PC Entendeu, gente? De 4x, gente Beleza? Ó O cara tá ali em cima Ó Sei lá, gente Eu tenho muita dificuldade De acertar tiro Meu telefone Não parecido Não curto muito não, gente Mas tô tipo assim, gente Passando minhas dicas Que eu sei pra vocês, galera Beleza? Só espero que a internet Não caia de novo aqui Igual na outra vez Que eu tava gravando Faltava 4x pra acabar E a internet caiu Caralho O cara tá chato, mano É, né Você vai ter que vir, né Vagabundo Vambora Pode ir descendo aí Tu vai ter que descer Tu vai ter que descer, meu filho Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, bichinha chata Pra quebrar gel Tô de hack Ué Acabou teu gel Gente, olha aqui Bichinha chata Pra quebrar gel, gente Na moral É muito rápido, gente Cê tá doido Ó, gente 4x aqui Galera Falta dois pra acabar A partir daqui Deixa eu botar aqui A 4x aqui Tomara que eu conseguir Matar esses dois aqui Se eu não der Boiar também Não tem problema Galera Minha rede social, gente Meu Instagram Tá aí na descrição, gente Beleza? Então passa lá no Instagram Me segue Me segue lá, beleza? Porque se não tiver vídeo No dia Eu talvez vá lá E avise, entendeu? Beleza, gente? Ih, eu nem peguei a gel Daquele cara ali Aqui, gente Como eu tô aqui De 4x aqui Acho que fica melhor Pra eu poder Mostrar aqui pra vocês Também aquela pilastra ali Ó, gente Essa pilastra aqui Ó, também esse risquinho Aqui, gente Ó Um pouquinho Um pouquinho Aqui pra baixo Aqui, ó É a altura Da cabeça, gente Aqui, ó Mais ou menos Aqui é a altura Da cabeça, beleza? Tá vendo, gente? Porque 4x é melhor Pra eu poder Enxergar 4x é muito bom Pra eu poder Jogar de preciso Ó o cara ali em cima Na Disney Nossa Eu sou muito ruim De preciso Como é que aquele cara Subiu ali em cima A miséria Tem o cara aqui Nas minhas costas Entra na casa A de lança O bicho tá de lança Eita Cara chato Ó o cara ali em cima Tá vendo, gente? Porque jogar de preciso No telefone é ruim Eu acho muito difícil Cara, entendeu? Mas tipo assim, gente Você que gosta de jogar Pelo computador aí Caraca, mano Eu tô muito ruim De preciso Pelo telefone Puta merda Filho, tu vai ter que Pular o teu Vai ficar no gás Ah, mentira Que esse cara não morreu Morreu os dois Eliminado? Galera Então, valeu, gente Isso aqui foi o vídeo De dica Pra você Que quer jogar Não preciso Beleza? Se inscreve no canal Deixa o like Valeu E foi, gente Tchau, tchau 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 Obrigado.